O vídeo de hoje pode até ser polêmico, depende do ponto de vista. O meu ponto de vista é trazer uma correlação entre os fatos que aconteceram hoje no Brasil e um líder 360. Assiste até o final desse vídeo e deixe seu comentário. Nesse exato momento, aqui no Brasil, foi deposta a nossa ex-presidente Dilma Rousseff e assumiu Michel Temer. Fala líder, seja bem-vindo nessa chamada de hoje, nesse dia especial que mostra o quão importante é a democracia. Nessa aula de democracia mostrou que o eleitor, quando ele se coloca em ação, ele alcança resultados exponenciais. Até mesmo aquele de cobrar as pessoas que ele elegeu para tirar o presidente da república. E eu quero compartilhar com você aqui cinco coisas que na liderança da Dilma aconteceram que chegou a esse ponto. Quais são essas cinco coisas? A primeira coisa que ela fez. A primeira coisa, ela assumiu a liderança que já vinha acontecendo. Ou seja, ela assumiu a sucessão do Lula. Quando ela assumiu, ela já assumiu o jeito de trabalhar. E quando ela assumiu, as pessoas compararam. Olha, o Lula fazia assim. E ele teve uma certa influência. Então, havia uma certa comparação do jeito dele trabalhar com o jeito que ela queria trabalhar. Tanto que ela chegou querendo mostrar um jeito diferente de fazer as coisas. E rapidamente as pessoas cortaram e disseram, olha, o Lula estava aqui até recentemente e não era assim que funcionava. Ou seja, quando eu assumo a liderança de outra pessoa, chances são que eu vou ser comparado. E se eu não tiver pulso e liderança e não ter um plano realmente efetivo de como vai ser a minha gestão, eu vou herdar várias coisas e nessa herança vão vir também as coisas erradas. Segunda coisa da gestão Dilma, ela foi muito permissiva. O que é ser permissivo? Quando acontece esse nível de comparação e eu resolvo então, ok, eu fui vencido pela comparação, eu vou ser permissivo. Ok, eu permito que algumas coisas que a antiga gestão tinha, que ela continue. Eu permito que as coisas que as pessoas faziam antigamente com o antigo líder, continue. Quando eu sou permissivo, eu crio os folgados também. Para todo folgado tem um permissivo. Essa é a segunda coisa que aconteceu. Ela foi permissiva demais na sua gestão. Ela foi permitindo, ela sabia dos processos, ela sabia de todo o esquema que tinha e ela permitiu que continuasse. Ela fez? Não, ela não fez. Ela contribuiu? Ela efetivamente atuou nos esquemas de corrupção? Não, e isso é verdade. Ela não atuou nos esquemas de corrupção, mas ela foi permissiva. Todo líder que é permissivo arca com as consequências. Terceira coisa que aconteceu na gestão Dilma, ela fez muitas negociações. Nessas negociações para quê? Para dar continuidade no governo, para manter, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, para continuar o Bolsa Família, para continuar o Minha Casa Minha Vida. Ela foi fazendo várias negociações e nessas negociações chegou um momento que ela teve que mexer no dinheiro público, mas não tinha. E aí foi onde ela perdeu a mão na situação toda. Ela teve que fazer um esquema para movimentar o dinheiro que estava no Banco do Brasil, que estava na Caixa Econômica, que é controle do presidente, mas ela mexeu de uma forma que comprometeu a gestão dela. Ou seja, quando eu vou fazendo muitas negociações e amarrando um negócio no outro, um negócio no outro, um negócio no outro, negociando com uma pessoa para manter, negociando uma produção, negociando um carregamento, negociando uma carga, e negociando um turno, e negociando, negociando. Chega um ponto que se eu não tiver todas as pontas amarradas com confiança, eu perco a mão. Quarta coisa muito importante que aconteceu na gestão Dilma, que vale a pena trazer para a nossa liderança. Ela foi fazendo alianças erradas, ela foi buscando aliados errados. E esses aliados, os bons aliados que estavam ao seu redor, foram vendo essas alianças erradas e foram se afastando, saindo de perto. Tanto que uma das primeiras denúncias, quem fez, foi uma pessoa exponencial no PT. Quem fez isso foi um dos fundadores do PT, o senhor Hélio Bicudo. Porque a falta de confiança derruba qualquer situação dentro de uma liderança. Só para a gente recapitular, a primeira coisa que ela fez, ela assumiu a liderança de alguém. Cuidado líder, quando você for assumir a liderança de alguém, para não ficar se comparando com ninguém. Segunda coisa muito importante, cuidado com as permissões. Quando você é muito permissivo, isso é perigoso. Terceira coisa super importante, quando você for fazer negociações. Quarta coisa super importante, aliados errados, aliados errados espantam os aliados bons. E quinta coisa, ninguém, ninguém é mandado embora de repente. A Dilma não foi de repente que pediram o impeachment dela. Ela construiu isso ao longo de dois mandatos. Ninguém é mandado embora, ninguém perde uma liderança de repente. Isso é construído ao longo de N coisas que vai sendo feitas, que ninguém vai pontuando. E é que até mesmo o líder não busca verificar se isso está no caminho correto, se isso está dentro das diretrizes da empresa, se essas funções estão atribuídas a ele realmente. Líder 360, eu convido você a essas cinco coisas. Será que isso faz muito sentido? Eu vou pedir para você deixar aqui na descrição desses vídeos, nos comentários desse vídeo, a sua opinião sobre esses cinco pontos em relação à gestão Dilma, em relação à liderança 360. Deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Aqui embaixo também tem, na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. Clica, vai lá no Facebook, LinkedIn, onde está postado esse vídeo. Deixa seu comentário também, compartilha com as pessoas que você acredita que esse conteúdo é relevante. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.